Maísa da Silva Andrade nasceu em 22 de maio de 2002 no ABC Paulista e morou dos 2 aos 7 anos em São Bernardo dos Campos. E por motivos profissionais, em julho de 2009, mudou-se para o Ralfa Ville em Bauru-Erig. É uma atriz e apresentadora brasileira. Foi descoberta aos 3 anos quando participou de um quadro de calouros do programa Raul Gil. É fácil pra me aprender. Eu faço tudo direitinho, bem bonitinho. Sendo 2 anos depois contratada pelo CBT para apresentar os programas Sábado Animado, Domingo Animado e Bom Dia e Cia. Ganhando o maior destaque ao dividir o quadro Pergunte a Maísa com o patrão Silvio Santos. Você é bonita? Claro, olha minha pele de peste. Como atriz ganhou fama através de seu papel como Valéria em Carrocel. E outros papéis de notoriedade na carreira da atriz são Juju Almeida de Carinha de Anjo, Cinti Adorella de Cinderela Pop e interpretando a sua primeira vilã no filme Ela Disse e Ele Disse como Júlia. Já em 2015, publicou seu primeiro livro, Sinceramente Maísa, onde fala um pouco de sua trajetória. Em 2019, ganhou seu próprio programa no CBT, o programa da Maísa, dividindo a apresentação do talk show com o humorista Oscar Filho. Em 2020, esteve em Milão para assistir o desfile da Dolce & Gabbana, com outros jovens influentes na internet de diferentes partes do mundo. Além de participar de uma ação da grife para o TikTok. Ela também protagonizou mais um filme, Pai em Dobro, seu primeiro filme da Netflix. Em outubro de 2020, Maísa anunciou na internet que decidiu não renovar o seu contrato com o SBT, que encerraria no final do mês, por conta de novos projetos pessoais e profissionais que ela tem vontade de fazer. Fazendo com que o programa da Maísa chegasse ao fim na emissora. Assim, ao final do mês, Maísa deixou o SBT após 13 anos na emissora. Em sua despedida, recebeu homenagens de várias personalidades da casa, como Raul Gil e Silvia Bravenel. E para quem não sabe, Maísa Silva também é cantora, chegando a lançar diversas músicas. Entre elas, Nhenhenhen, música na qual a fez virar vítima de bullying na escola. Revela a atriz em entrevista a Celso Portioli. Ela se tornou uma das pessoas mais populares da internet, graças a sua forte presença em todas as plataformas digitais. Desde 2017, tem um canal no YouTube, onde apresenta diversos quadros e já entrevistou grandes astros internacionais. Chegando até a entrar no ranking do Instituto Qualybest, como uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil. Em 14 de dezembro de 2020, anunciou seu primeiro passo como empreendedora, ao lado de seu empresário e agora sócio, Guilherme Oliveira. Maísa criou a Mura, agência que visa conectar marcas e artistas para trabalhos e ações nas áreas do marketing, de influência e publicidade. Opa galera, esse vídeo de hoje eu espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal porque é de graça. E siga a gente no nosso Instagram, arroba diariamente curioso. Então é isso galera, valeu!